Então vamos lá para mais uma da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Banca e BFC, aplicada em 2018. Dessa vez uma questão de combinatória, análise combinatória na parte de raciocínio lógico. Diz assim, olha, um diretor deve escolher exatamente um professor e dois alunos para representar a escola num evento. Se na escola há seis professores e dez alunos, então aqui seis professores e dez alunos. Então o total de escolhas possíveis para esse diretor é de quanto? Então note primeiro que ele tem que fazer aqui a escolha de um professor, aqui prof, e dois alunos. O que você precisa entender já de cara é o seguinte, o professor pode ser escolhido de seis maneiras, porque tem seis professores. Esse I me manda multiplicar, então vezes. Agora de quantos modos eu posso escolher dois alunos entre dez? A primeira coisa é, será que a ordem importa? Eu escolhi Alain e Bruno. É a mesma coisa que escolhi Bruno e Alain? Isso, é igual. A ordem não importa, portanto é uma combinação. É uma combinação de dez escolhe de dois em dois. Vamos recordar aqui, combinação de N escolhe P. É N fatorial, embaixo P fatorial, N menos P fatorial. Em cima fica o maior, embaixo fica o menor e do lado de baixo fica a diferença. Tá bom? Então vamos fazer aqui as contas. Fica seis vezes. Combinação de dez tomado dois a dois é dez fatorial, maior em cima. Dois fatorial e a diferença. Dez menos dois, oito fatorial. Fica seis vezes, aí fica dez vezes nove, vezes oito, para eu poder cancelar. Dividido por dois fatorial, que é dois, vezes oito fatorial. Aí aqui, olha, oito fatorial eu posso cortar com oito fatorial. E aqui eu posso simplificar por dois, em cima e embaixo. Agora vai ficar assim, vai ficar seis vezes dez por dois, aqui vai dar cinco vezes nove. E dois por dois dá um, desaparece. Cinco vezes seis dá trinta, trinta vezes nove dá três vezes nove, vinte e sete. Portanto, dá duzentos e setenta. Duzentos e setenta é aqui, sem sombra de dúvida, a letra B. Então aqui, questãozinha bem legal de análise combinatória na prova de raciocínio lógico da PM, Polícia Militar do Estado da Paraíba. Beleza, pessoal? Se inscreve aí no canal se não for inscrito, ativa o sininho. Até mais. Tchau, tchau.